Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade que estamos tendo e pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa tão querida e amada, de mais de um século de trabalho no plano físico, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tem a ajuda e com certeza sim o será dos irmãos da espiritualidade, que é que sempre vem, que é que sempre estão. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade, que assim seja, em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli falando sobre sorte das crianças após a morte. Uma boa tarde para todos nós. Nós estamos, como a gente sempre fala, fazendo sequência no Livro dos Espíritos e esse é o assunto que seguia a transmigração progressiva. Sorte das crianças após a morte. É sempre muito traumatizante a morte de crianças. Muito difícil de entender, muito difícil para a família aceitar uma coisa assim. Muitas vezes nós temos, na família, pessoas que estão acamadas, enfermas há tanto tempo, sofrendo bastante e, pela ordem que a gente não considera natural e nem é, nós vemos aí uma situação complicada, às vezes, da desencarnação de uma criança, seja por acidente ou seja por uma doença que aparece, de repente, né? De repente, aos nossos olhos, mas esse tipo de doença é a doença kármica. Não é aquela adquirida por causas atuais, porque a criança não tem nem tempo para isso, né? Ela não tem nem tempo de usar o seu livre-arbítrio, muitas vezes, porque ela só consegue usar o seu livre-arbítrio quando ela já está deixando de ser criança. Quando ela está entrando naquela, saindo da terceira infância e entrando naquela fase da pré-adolescência, ali ela já começa a desenvolver o seu raciocínio lógico e aí ela começa a fazer aí algumas escolhas. Se bem que a criança, desde muito cedo, ela começa também a fazer algumas escolhas, tanto que ela faz chantagem, né? Ela não se chantageia o tempo todo, pedindo as coisas, chorando, né? Quando uma criança chora, faz uma pirraça, ela está fazendo ali uma chantagemzinha. Por quê? Qual é o pai que aguenta uma criança fazendo uma pirraça enorme num shopping center, no meio de um restaurante, né? Em lugares que tem outras pessoas que se incomodam, dentro dos aviões. O meu filho, ele sempre teve, assim, uma dificuldade para lidar com uma criança, assim, pirracenta, né? Eu ainda falei com ele, é, vai treinando aí, porque se você está sempre sendo chamado, assim, para perto, né? Porque ele falou que não fazia uma viagem de avião que não tivesse lá uma criança gritando, duas vezes, a viagem inteira, e os pais não conseguiam acalmar. Então, ele falou que era muito, era muito, é, a presença, né? Desse, desse fator nas viagens dele era muito constante, né? Ele falou, ó, você está sendo chamado, de repente, a acostumar com isso. Porque daqui a pouco você vai ter aí seus filhos, e aí, ó, a gente não sabe, né? E, realmente, um deles é bem pirracentinho, parece com ele, porque ele também foi. Eu falei, ah, você era assim, você que não lembra, né? Mas a gente esquece, não, das pirracinhas que você fazia, como toda criança faz, né? Não tem nenhuma mais ou menos. Às vezes elas se excedem um pouquinho, mas isso passa, é uma fase. É próprio da criança, impor a sua vontade. Elas são determinadas, como a gente falou aqui na semana passada, né? Que até o sábio disse que a gente deveria agir como a criança, né? Que ela é determinada, está sempre ocupada e está sempre feliz com as coisas, né? E aí, a gente vai vendo que, desde cedo, a criança apresenta algumas coisas, né? Impondo a sua vontade, fazendo até escolhas. Mas, escolhas lógicas, ela não consegue fazer ainda, porque ela não tem o lobo frontal ainda desenvolvido. Então, ela tem essa dificuldade. Mas, ela já começa a impor sua vontade, começa a fazer protestos, né? E isso é próprio, né? Da alma que está encarnada ali, que não é uma folha em branco. Ao contrário, né? Do que muitas pessoas pensam. Então, a partida de uma criança é muito traumatizante, porque ela encanta o ambiente, ela nos encanta a todos, ela conquista o coração. A casa com uma criança, quando ela não está naquela casa porque viajou, porque está na escola, a gente vê que é diferente. A gente sente uma falta enorme, né? Assim, quando eu chego na casa dos meus filhos, que as crianças ainda estão na escola, aquela casa não tem vida nenhuma. Aí, quando chega aquele barulho e joga material escolar ali e sai e ri e brinca, é realmente um bálsamo na nossa vida. Então, perder uma criança é algo, assim, muito traumatizante. A gente sofre muito. Os espíritas compreendem, como a gente vai ver aqui, né? Nas mensagens dos espíritos, mas o sofrimento é o mesmo. A gente sofre muito. Não quer dizer que porque a gente entende o que acontece, que a gente não vai sentir a falta, né? Não vai ter dificuldade de conviver com a ausência daquela criança e com a presença da falta dela, que é algo, assim, terrível. Quem já teve essa experiência dentro de casa pode ver e saber muito melhor do que quem não teve, né? Porque existem certas coisas que, se a gente não tiver passado, a gente não consegue alcançar, né? Não consegue alcançar a dor dessas mães, desses pais, da família, né? Então, é muito traumatizante. Mas o espiritismo vem nos dar uma suavidade em cima dessa dor toda, né? Ela existe, ela vai continuar existindo, mas de uma forma mais compreensível. Porque tudo aquilo que a gente compreende, por que está passando, por que não? Como, né? É o processo que a gente tem que enfrentar nisso aí, porque o porquê a gente não vai saber. Muitas vezes a gente pode até questionar o para quê que isso está acontecendo e a gente acaba tendo as respostas, né? Dessa pergunta aí. O porquê fica mais complicado e a gente sabe, mas não está no nosso nível de consciência. Porque quando nós fizemos a escolha das provas, nós já viemos para esse mundo já sabendo isso. Aquela alma que está encarnando com nossos filhos, também fizeram escolhas de provas e sabem que vão retornar mais cedo. E os pais que vão receber essa criança também sabem disso. Por isso que essa dor consegue ser suportável pela família. Às vezes, quando a gente conversa com alguém ou assiste depoimentos sobre essa questão, né? Sobre a perda das crianças, essas mães falam que se imaginassem antes do acontecimento que iam passar por isso, achariam que não iam aguentar mesmo. E, no entanto, elas falam que é da dificuldade, da dor, do sofrimento, mas elas não entendem de onde vem tanta força para enfrentar uma situação assim. Porque precisa de ter muita força, muita fé para enfrentar uma situação dessa que se apresenta em algumas famílias. Mas essa força é exatamente a ajuda dos espíritos, dos amigos espirituais. Porque esse espírito, que quando reencarnou, já tinha conhecimento que ia passar por isso, então, quando se aproxima o momento, essas mães, as famílias são muito assistidas, muito. Elas são muito amparadas, porque eles conhecem, e segundo os espíritos, é a causa mais legítima de dor. A perda de uma pessoa amada, principalmente de uma criança. Então, é uma situação dolorosa demais, mas essas mães vão sendo amparadas, e os pais também, família inteira, né? Desde antes do acontecimento. Muitas vezes, as mães, depois, conseguem, às vezes, perceber alguns sentimentos que passaram por ela antes do acontecido. É um apertinho no coração, é uma angústiazinha, é uma tristeza que elas não sabem de onde que vem, e depois acontece, né? São os espíritos já auxiliando, preparando essas mães para passar por um momento assim, tão difícil e tão doloroso, né? Então, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer a respeito. Primeiro, eles nos esclarecem que não há morte, né? Não há morte. Mas ninguém pode falar isso para alguém que está na vigília do seu afeto, do seu amor. Porque não é o momento, né? Eu me lembro muito que uma amiga nossa aqui do centro, ela foi, eu estou rindo, por causa da... foi uma coisa tragicômica, né? Ela foi ao velório da mãe de uma amiga dela, e lá, ela querendo consolar a amiga, abraçada com ela, tentando explicar para ela que a morte não existia, ela foi ficando tão irritada, a moça, porque ela estava diante do corpo da mãe, sofrendo naquela vigília, e vem aquela pessoa e diz para ela que a morte não existe. Ela ficou tão irritada, tão irritada, que ela gritou com ela e pediu para ela ser ausentada do ambiente, para ela sair. Ela ficou tão chateada, tão envergonhada, tão magoada, porque depois ela até entendeu, mas ela falou, olha, eu passei uma vergonha tão grande. Eu falei, pois é, porque nesses momentos, como é que você vai dizer para a pessoa que a morte não existe? Ela está ali, diante do fato. Ela está diante daquele corpo que ela sabe que durante muito tempo foi... Aquele corpo pertenceu àquela pessoa amada, àquele afeto, àquela pessoa querida, e ali está sem vida, né? Então, não é o momento de falar isso, a gente tem que esperar passar o momento do luto, e depois, se a pessoa se desejar, a gente pode dar alguns conceitos da doutrina espírita. Mas nesse momento, o que mais a gente pode fazer é abraçar e ficar quietinha, e deixar que a pessoa fale, curta aquele momento ruim, mas ela precisa vivenciar aquilo ali, né? Mas a gente estar presente, emprestar o nosso abraço, ali naquele abraço, fazer uma prece, passar uma energia muito boa, vai ajudar muito mais do que a gente querer doutrinar aquela pessoa naquele momento difícil que ela está passando, né? Mas a verdade é essa, não há morte. O que existe é renovação. Só há vida, onde quer que se detenha o coração. Se o nascimento não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Morre a lagarta, para surgir a borboleta. Morre a semente, para libertar a planta. Morre o sêmen, para formar o corpo. E morre o corpo, para libertar o espírito. Essa é a realidade, né? Embora a gente veja essas lições na natureza, quando uma semente, desde criança, desde pequenininho do jardim de infância, quando aquela criança é levada a botar aquele feijãozinho, isso até hoje acontece, a minha neta estava lá agora, né? Com esse feijãozinho e ela botando ele no algodãozinho molhado e tudo. E ela achou estranho, que ela falou assim, vovó, o feijãozinho, eu acho que ele não vai viver mais, porque ele abriu, ele arrebentou, né? Ele não está vivendo mais. Eu falei assim, é, aquele grãozinho não está vivendo mais da maneira que ele era. Mas olha o que aconteceu. Ele deu vida a esse brotinho aí, que se não fosse ele, esse brotinho não estava nascendo. Então agora isso vai dar uma árvore, um pezinho de feijão, que vai depois ser renovado da mesma maneira, porque o feijão que vai nascer depois desse brotinho, quando ele crescer, também vai virar sementinha para outros pés de feijão. E assim é, a vida vai renovando, né? Ela achou muito interessante que ela ficou assim, magoada. Ela falou, será que eu fiz alguma coisa errada para ele? Porque ela falou, será que eu que provoquei? Eu falei, não, você não provocou, isso é a vida, é o ciclo da vida. Ele agora já prestou o trabalho dele, né? Ele já cumpriu a parte dele. Então ele agora virou esse brotinho aí que vai dar uma árvore enorme. Mas ele não morreu, porque ele está vivendo nesse broto. Ele está vivendo nessa arvorezinha, porque se não fosse ele, não tinha essa arvorezinha. Então ele não morreu, ele apenas se transformou nesse brotinho aí. Então ela, eu achei que ela entendeu, né? Porque ela achou tanta graça daquilo ali, continuou cuidando com tanto carinho daquele brotinho ali de feijão. Então a gente vê aonde a gente olha, a natureza é pródiga, ela nada morre, né? Tudo se transforma, tudo é uma renovação. Então é muito bonito. E por que que isso não aconteceria com os seres mais importantes da criação que somos nós? Porque nós somos os únicos seres da criação divina que pode fazer consideração a respeito do seu Criador e que sabe que não vai ficar aqui, tem consciência de si e tem consciência da morte, né? Dessa transformação. Tanto que isso nos aterroriza. Por isso que Paulo falou que a morte é o último inimigo a vencer. Ele fala isso. Por que que é o último inimigo a vencer? Primeiro que quando a gente compreende que não há morte, você já está vencendo ela. Quando você já compreende que a morte não existe para o Espírito, que você é imortal, você já está vencendo. Mas as palavras de Paulo, elas se estendem até a pureza do Espírito. Porque quando o Espírito se torna puro, ele não precisa mais de passar por experiências assim como nós estamos passando aqui num plano de provação, expiação. Ele estará livre disso. Então ele já venceu a morte há milênios, né? Quando isso chega a acontecer. Mas pra gente, a vitória sobre a morte é essa compreensão. E foi exatamente isso que Jesus mostrou na vitória do bem sobre o mal. Naquele fatídico momento da crucificação dele, né? Quando ele falou que aquele templo seria destruído, mas que ele o levantaria em três dias. E no terceiro dia, ele, segundo a crença cristã católica, né? Ele ressuscitou com carne. E a gente sabe que não é isso, né? Jesus retornou com o seu corpo celestial, que Paulo também dizia. O corpo celestial, aquele corpo que a gente leva pro céu, que é o pé Espírito. Então a gente vê em todos os ensinamentos de Jesus, né? Essa condição da vitória do bem sobre o mal. Porque embora ele tenha sido crucificado, o mal perdeu porque ele não conseguiu matar Jesus. Eles não conseguiram matar o mestre, destruíram o corpo dele. Mas a essência, Jesus, a alma, o Espírito iluminado, aquele continuaria como nós também vamos continuar sempre. Porque nós também não vamos morrer. As nossas crianças, os nossos amores, também não morrem. Nós não sepultamos os nossos amores. Nós sepultamos o corpinho deles. Aquele corpo que, durante um tempo, foi templo para aquela alma, instrumento de trabalho e de evolução aqui no mundo. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Trata-se de poderoso recurso evolutivo em favor dos que partem e dos que ficam. Ninguém que perde um afeto, querido, ninguém que perde um amor muito grande, continua igualzinho. É muito difícil continuar com o mesmo pensamento, com os mesmos valores. É muito difícil isso. Normalmente, há uma transformação muito grande, como também pode haver uma grande transformação para aquilo que não deveria acontecer. Para a incompreensão, para a revolta, que isso também acontece. Muitas famílias se destroem pela perda de uma criança, de um filho, de um amor. Muitas famílias se perdem, porque não aguentam. Eu me lembro que fui assistir a uma palestra de uma das personagens que motivou aquele filme, As Mães do Chico. Uma dessas personagens, que foi interpretada pela Cristiane Torlone, ela veio a Friburgo para fazer palestras e eu fui assisti-la lá no Amparo, do Centro João Batista. E ela perdeu dois filhos. Ela perdeu o menininho, que foi o que deu a motivação ali para a personagem do filme, o garotinho. E, mais para frente, um pouco, ela perdeu a filha com dengue. A filha já formada há 20 e poucos anos e não teve jeito. E ela, o primeiro, a primeira perda que foi do menininho, o casamento resistiu. Ainda ficou. O marido não era companheiro dela de doutrina. Ele não tinha esse conhecimento todo que ela tinha, mas não precisa ser espírita para vencer esses momentos difíceis. Somos filhos de Deus e a gente vai sempre ser consolado de uma forma ou de outra. Ele não era da... Ele não é que ele não acreditava no Espiritismo. Ele não frequentava, não era tão assíduo quanto ela. e, da primeira vez, eles ainda conseguiram segurar, mas, da segunda perda, não conseguiram. Ele não suportou. E acabou por terminar o casamento. E o casamento dela terminou por causa da perda do segundo filho. Então, a gente vê que, da mesma maneira que uma família pode se unir muito mais com a perda de uma pessoa querida, de uma criança, pode também acabar. não compreendendo. E, porque se as pessoas não conseguirem superar isso, elas se transformam de uma tal forma que fica insuportável o relacionamento, a vida com elas. Porque elas só falam nisso e acabam por destruir uma relação, porque foge a naturalidade ali. Porque todos nós estamos no mundo para superar os nossos momentos difíceis, e esse é um dos mais difíceis, mas não é o pior. Segundo o que os Espíritos falam, não é o pior. A morte não é castigo, punição ou desgraça, é renovação e libertação. Para os que partem, balança existencial, aferição do que foi feito com vistas à renovação. Então, aqueles que se vão, eles vão fazer um balanço da vida que levaram. Mas e a criança? A criança consegue fazer esse balanço? Aí é que está. Nós vamos ver. Faz sim, porque ela não é criança. E a aferição do que foi feito, o que ela fez aqui nessa parte, é que ela não tem condição, porque se ela partiu muito cedo, ela não teve experiências o suficiente para isso. Eu vou te pedir aqui, Abel, para você achar aqui, em mortes prematuras, um trechinho que eu acho que eu não botei aqui e para não ficar tão grande, mas é importante a gente pensar nisso. Então, para os que partem, é esse balanço existencial, porque o motivo, o objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento, que o Espírito já compreendeu os erros que ele cometeu no passado e ele vai reencarnando e vai resgatando aqueles erros, aquele passado, vai endireitando as situações. Então, esse é o objetivo. Então, quando o Espírito parte daqui, ele vai ter que aferir tudo o que ele fez aqui. Aí ele vai ter uma consciência bem clara da situação que levou ele a fazer escolha para aquelas provas e inspirações que ele vinha passar naquela encarnação, aí ele começa a fazer a aferição do que foi feito, se ele resgatou, se ele não resgatou. Se ele não resgatou de maneira adequada, ele vai ter que repetir isso aí, porque senão não aprendeu a lição. E assim acontece com quem parte. Mas, para os que ficam, é um convite à realidade, estimulados pelo próprio sofrimento a refletir sobre o significado da existência humana, através de dores expiatórias e dores provacionais. Então, essa dor, esse sofrimento, isso que passamos aqui no mundo quando a gente perde, principalmente, não só uma pessoa querida, mas principalmente se for criança, ela faz parte dessas provações e expiações que nós viemos para o mundo para poder resgatar. Imaginemos, a gente está deparando aí com pais matando filhos, com pais destruindo a vida de filhos. A gente está vendo isso muito. Ah, mas isso não aconteceu. Sempre aconteceu, mas agora essas notícias estão dentro dos nossos lares. E a gente fica horrorizado horrorizado quando a gente vê aquela menina que foi jogada pelo pai pela janela. A mãe que agora, passando no ônibus, teve um bebê no banheiro do ônibus, jogou a criança pela janela. E o outro levou a criança até a beira de um lago, de um rio, junto com a namorada, e matou também o filho. E ele era médico e acabou dando um sedativo à criança para que ela não tivesse nenhuma reação. Olha que horror. Quando a gente vê essas coisas, a gente se escandaliza. Mas a gente já falou aqui, nós estamos num mundo de provação e expiação. E as almas que aqui aportam, elas têm uma diversidade, uma variedade muito grande de níveis evolutivos. Nós recebemos espíritos bastante primitivos e inferiorizados ainda, assim como recebemos espíritos extremamente evoluídos, como Mário Tereza, Irmã Dulce, Chico Xavier, e outros tantos, Gandhi, outros tantos que são exemplos para a gente perceber que isso aí é o que é importante. Então, a Terra é assim. Quer dizer, são espíritos que estão ainda, engatinhando ainda, na questão da compreensão da lei divina. E isso, se diante de Deus, ele é o pai de todas as criaturas. Ele é nosso pai. E todos nós somos irmãos. Então, ele não deixa de amar um filho porque fez isso. Mas ele vai ter que oferecer condições a essa alma de resgatar essas coisas, de compreender o que é a vida. Então, aí vai aquelas reencarnações dolorosas, aquelas reencarnações aonde quer muito um filho e não consegue ter, aonde sofre muito com o filho que vem com muitos problemas e ele sofre mais do que a criança, com tudo que a criança passa, porque a criança não vem sofrendo por causa do pai. Ela vem sofrendo para ela resgatar os delitos dela. Mas são aí instrumentos, né? E aí é aquela questão, é uma engrenagem. É um auxiliando o outro a resgatar o seu passado delituoso. Então, isso a gente vê que acontece. Por isso é que as pessoas que perdem pessoas queridas, principalmente crianças, precisam ter muita fé e compreensão e tentar entender o momento e ser resiliente o bastante para retomar a sua integridade física e espiritual. Porque muitas vezes não acontece e as pessoas acabam contraindo até doenças por conta da incompreensão do fato. E a gente, às vezes, deseja morrer. Alguns até tiram a própria vida. Tem na Revista Espírita, na História do Espiritismo, vários casos assim. No martírio dos suicidas, também tem casos de suicidas por conta da incompreensão de terem perdido seus amores. E toda literatura a gente tem isso. Ou quando, às vezes, chega a termo com essa ideia, vai aos poucos se matando. Porque ela vai ingerindo aqueles miasmas espirituais negativos, aquela incompreensão, aquela infelicidade, tudo ali vai gerar uma doença provavelmente muito próxima do câncer, porque o câncer, ele é uma degeneração das células e tudo. E é falta, realmente, muitas vezes, de um entendimento da vida. Foi feita uma pesquisa, numa época em que tinha muita leucemia, muita coisa, e todas as pessoas que foram estudadas nessa pesquisa, elas tinham passado por uma dor intensa. pela perda de pessoas que amavam muito e não compreenderam. E acabaram por provocar uma doença aonde mais precisa de estar saudável, que é o sangue, que é a seiva da vida, que sustenta tudo aí. Então, quer dizer, acabam assim. Então, a incompreensão é o nosso grande problema quando a gente perde pessoas queridas. Na 197, que é a primeira questão desse capítulo, Kardec pergunta, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? E olha o que eles respondem, às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, o espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Quem não tem uma família onde se pode observar a criança mais ajuizada que os pais? Eu conheci uma família há bastante tempo que os pais eram, assim, extremamente irresponsáveis. E aquela criança, era uma menina que chegou antes, que depois veio um menino, mas a menina chegou bem antes. Ela era muito auxiliada pela tia, porque eles deixavam para lá. E ela foi crescendo, mas amavam a criança. Mas eram pais irresponsáveis e não eram jovens, não. Não eram jovenzinhos, assim, adolescentes, irresponsáveis, não. Mas aquela criança foi crescendo e foi demonstrando uma maturidade tão grande e ela meio que se tornou mãe daqueles pais. Porque ela tomava conta, ela perguntava, ela dava conselho, ela falava um monte de coisa, porque realmente eles eram muito doidinhos. E ela sempre ali muito disciplinada com as cores, na escola e tudo. Mas aos 18 ou 19 anos, essa menina teve um câncer galopante e partiu. Deixou os pais em pleno desespero, porque eles perderam a mãe. Eles perderam a mãe deles, porque ela é que é que costumava disciplinar e ajudava aqueles pais a serem mais responsáveis. Então, foi um caos na família e depois eu não tive mais contato, nunca mais vi. Então, eu não sei que fim deu, mas tinham mais uma criança ali. E, de repente, foi isso que aconteceu. Ajudou. Então, nós fomos buscar na Revista Espírita um caso bem parecido com esse. Não assim, né, de serem pais irresponsáveis, mas que estavam bem longe, né, da questão da lei de Deus. Então, vamos acompanhar, porque é muito interessante isso. Está narrado isso na Revista Espírita. Aqui é a mãe, numa sessão mediúnica, falando, perguntando ao filho isso que está aqui. Caro e bem amado filho. Ele desencarnado e ela, médium, numa sessão mediúnica, evocando o filho e perguntando isso. Caro e bem amado filho, um espírita, amigo meu, não compreende e nem admite que tu possas ser o guia espiritual de tua mãe, já que ela existia antes de ti. Indubitavelmente, deve ter tido um guia, anjo da guarda aqui, né, nem que fosse durante o tempo em que tivemos a felicidade de ter-te ao nosso lado. Podes dar-nos algumas explicações? Então, essa mãe tinha três filhos. Eles morreram. Um deles era um espírito extremamente evoluído e já demonstrava isso em vida. Então, esse espírito se tornou o anjo da guarda dessa mãe. Ah, mas é possível? Claro que é. Ah, mas ela não tinha um anjo da guarda quando ela nasceu? Ele explica aqui, ó, que tinha, ó. Né? Podes dar-nos algumas explicações? aqui, já que ela existia antes de ti, indubitavelmente, deve ter tido um guia, quer dizer, um anjo da guarda, nem que fosse durante o tempo em que tivemos a felicidade de ter-te ao nosso lado. Quer dizer, quando aquele menino estava encarnado, ele não podia ser o anjo da guarda dela da maneira de fato como eles são. Ele podia ajudá-lo e como ele fazia. Mas ela tinha o anjo da guarda dela desde o momento que ela nasceu. Durante o tempo que ele viveu ali. Mas depois que eles desencarnaram, ele passou a ser o anjo da guarda dela. Ué, mas trocou? Pode? Pode. A gente, quando falou sobre anjo da guarda aqui, a gente falou sobre isso e está lá no livro dos espíritos. Aí é a resposta dele, do filho desencarnado que é o anjo da guarda dela no momento. Eu existi muito tempo antes de minha mãe e em outra existência ocupei uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Então ele era um espírito muito mais velho que a mãe já tinha vivido muito mais, né? Mas o imenso orgulho se havia apoderado de meu espírito e durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma aprovação sem dela poder triunfar até chegar à existência que estava junto de vós. Até aqui ele diz que ele era extremamente orgulhoso, imenso orgulho por ele ter que ser quem ele era, conhecimento que ele tinha, né? Então ele foi submetido a várias encarnações para vencer esse orgulho. E ele fala que sem dela poder triunfar, submetido a essa mesma aprovação sem dela poder triunfar. Não aprendeu com essas experiências todas. Até chegar à existência em que estava junto de vós. Naquela ele aprendeu. Naquela ele começou a realmente despertar. Começou não, já estava despertando e ali completou a sua tarefa. Mas como já era adiantado e minha partida devia servir ao vosso progresso, a vós tão atrasados na vida espírita, ela e o pai, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais proveitosa como espírito do que como encarnado. Então ele veio para ajudar aqueles pais. Ele nasceu ali, era uma prova, uma expiação para ele, ele nasceu ali para ajudar esses pais. Provavelmente a mesma coisa daquela menina, que nasceu para ajudar, para trazer aqueles pais dela à realidade. Normalmente eles partem mais cedo, porque eles já cumpriram a parte deles. É igual aquele que está aprisionado numa penitenciária e cumpre a sua pena. Por que ele vai ficar lá? Por que ele vai ficar lá passando aqueles horrores daquele ambiente, se ele já cumpriu a pena dele? Ele precisa de ser libertado. Acabou. Ele vai ser libertado. Agora, isso acontece também com as almas encarnadas que trazem tarefas e missões assim. Elas vêm, cumprem o que elas têm que cumprir e normalmente, eu não sei se vocês têm contato, tiveram contato com crianças que chegaram assim a uma idadezinha para conversar bem, que outros desencarnam muito bebês ainda, mas trazem missões muito grandes. Mas quando eles já têm uma idade para conversar, eles entendem a doença deles, eles dão lições aos pais, eles entendem a doença que eles estão passando, eles conversam com o pai sobre a partida deles, e tem um equilíbrio enorme. assim tem até esse caso escrito parece no hospital do câncer em São Paulo, que a menininha tinha um câncer, ela tinha em torno de nove anos, mais ou menos, talvez isso, e o médico que tratava dela, disse que recebeu dela a maior lição da vida dele, porque todo dia ele ia lá para poder continuar com o tratamento para evitar problemas maiores, mas sabia que ela não teria cura, ele sabia que ela estava num estado terminal, e cada dia ela piorava mais um pouquinho, e eles continuavam dando o tratamento para dar uma qualidade de vida enquanto ela tivesse boa para ela, e ele sempre perguntava, eles conversavam muito, essa menina conversava muito, aí ele falou com ela, falou assim, você tem medo da morte? Ela falou, não, não tenho medo da morte, mas você sabe que ela vai acontecer para você muito antes dos seus pais, e você sabe que você está bem doentinha, ela falou, eu sei, aí ele falou, e o que que você tem medo? Você, eu te acho bem, mas o que que você tem medo? Aí ela falou assim, eu não tenho medo, eu me preocupo com os meus pais, como eles vão reagir nisso aí? Ela falando isso para o médico, aí o médico falou assim, o que é morte para você? O que é a morte para você? Ela falou, olha, eu imagino que deva ser assim, quando eu estava melhor, que eu não tinha doença ainda, eu gostava muito de dormir com os meus pais, e eles deixavam, mas eu ia dormir com eles, mas eu acordava no meu quarto, porque depois que eu dormia, eles me levavam para o meu quarto e eu acordava lá, mas eu sabia que eu tinha começado a dormir com eles, e eu sabia que depois eles iam me levar para lá, mas era assim, então eu acho que a morte é mais ou menos isso, eu vou dormir aqui e vou acordar em outro lugar, ele ficou assim, impressionado da claridade, da lucidez daquela criança, aí ele falou, então, o que que você então tem medo mesmo? Ela falou assim, eu fico preocupada com a saudade que meus pais vão sentir de mim, ela não estava preocupada com a saudade que ela ia sentir, é como se ela soubesse que ela ia continuar vendo eles, e ela, porque ele não entendeu que ela não falava da saudade que ela ia sentir, ela falava da saudade que os pais iam sentir dela, aí ele falou, e o que é saudade para você? Aí ela pensou, falou assim, saudade é o amor que fica, então, a lucidez dessa menina, é assim, e quase todas as crianças que ficam doentes na primeira, segunda ou terceira infância, elas demonstram uma maturidade para enfrentar a doença que nós não temos para enfrentar as nossas, a gente às vezes se desespera e eles não, tem vários filmes, eu ontem ainda estava assistindo o depoimento, tem um programa, tem um canal no YouTube, que é amor maternal, qualquer coisa assim, onde a entrevistadora, ela entrevista mães que perderam seus filhos, e ali elas contam o que aconteceu, e a gente fica impressionado de ver de ver como aquelas crianças reagiram a essas doenças, que acometem todos nós em qualquer idade, então é mais ou menos isso, são crianças que vêm, espíritos, crianças, só porque estão no corpinho infantil, mas não são espíritos recém-criados, não são espíritos jovenzinhos, irresponsáveis, nada disso, são espíritos milenares, porque para uma criança resgatar na sua primeira, segunda ou terceira infância uma aprovação e uma expiação assim, são espíritos que já estão bastante esclarecidos sobre o problema, então eles vêm e vão resgatar, e essa é uma das razões, depois a gente vai ver que tem mais, tem outra razão forte, que são as provações para os pais, isso aí, mas elas, todas elas apresentam uma maturidade muito grande, eu não sei de nenhum caso que a criança não tenha encarado bem a sua situação, assisti alguns vídeos do hospital do câncer, por sinal, o hospital de câncer de Barretos, que até mudou de nome, agora é amor, é o hospital do câncer para crianças, e é assim, são muitas crianças, numerosas crianças que lá estão, e todas sorridentes, alegres, todas fortalecendo os pais com o seu problema, então são almas que vieram para resgatar alguma coisa, mas já muito compreensivas, não são folhas em branco, que não são espíritos inferiores, não, ah, mas estão sofrendo, estão sofrendo, porque eles estão resgatando o passado, todos nós que estamos aqui, estamos resgatando o nosso passado, e não vamos achar que a gente está resgatando tudo de uma vez, porque não está não, e tem muita coisa ainda, a gente, o pouquinho que a gente traz, a gente já reclama, imagina, se trouxesse muita coisa, né, então a gente vai vivendo e vai reencarnando, por isso que há uma necessidade, como eu fiz a palestra anteontem, domingo, da obediência e da resignação diante da perda, diante da dor, diante de qualquer sofrimento, e perdas variáveis, que não é só perda de vidas, a gente tem outras perdas, né, perdas de bens, perdas de emprego, que desesperam as pessoas, porque não é muito fácil conseguir, né, retomar, mas é possível, e tudo está dentro de um mapa kármico, de um conjunto de provações e expiações que a gente passa nesse mundo aqui, né, então nesse caso aqui, ele relata direitinho o que aconteceu com ele, que ele veio para ajudar esses pais, mas ele seria útil, muito mais útil na dimensão espiritual do que aqui, e assim ele seguiu, né, partiu e se tornou o anjo da guarda dessa mãe. aí ele continua, durante minha última estada na terra, minha mãe teve o seu anjo da guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que era eu que devia ser o seu guia espiritual, que essa era uma tarefa dele, para continuar o progresso, o trabalho de redenção espiritual dele, era uma tarefa dele, mas ele veio encarnado e aí ele teve que voltar para poder dar sequência a isso, né, e que eu a traria mais eficazmente na via de que ela estava tão afastada, e que ele a colocaria muito, com muito mais eficácia no caminho do bem, e a distanciaria da via em que ela estava rumando, como anjo da guarda, e como filho querido, que ele já tinha feito aquele envolvimento afetivo com ela. Esse guia que ela tinha então, na época que ele estava encarnado com ela, foi chamado a uma outra missão, quando vim tomar o seu lugar junto a ela. Então, lá na página que fala sobre anjo da guarda, tem essa explicação. O anjo da guarda não nos abandona nunca, mas ele pode ser substituído quando ele é chamado para outra missão, não é que ele tenha falido na missão dele, ele não falha. O anjo da guarda não falha na sua missão, por quê? Porque ele é um espírito bom, muito superior àquele que ele está tutelando, mas ele pode ser convocado para outras tarefas, ou então ser reconhecido que outro espírito poderá desenvolver mais eficazmente por causa do relacionamento afetivo com aquela alma do que o outro. Então, não é que ele tenha falido, ele não faliu com ela, mas aquele que foi filho já tinha desenvolvido uma relação afetiva muito apertada, muito estreita com a mãe e seria mais fácil ela atendê-lo, ela ouvir os conselhos dele do que do outro, porque a maioria dos conselhos que o anjo da guarda nos dá, a gente não ouve não, a gente nem atenta para isso, por isso que quando a gente fala que nós temos que orar ao anjo da guarda, na verdade a gente não está orando para ele, nós estamos orando a ele, essas duas preposições têm uma diferença nessa frase, na significação desse sintagma aí, por quê? Orar para alguém é pedir ajuda para essa pessoa, é pedir algo para ela, isso é orar para alguém, mas orar a alguém é pedir a ajuda desse alguém, a gente não está pedindo ajuda para ele, está pedindo a ajuda dele para nós, ah, mas se não pedir o anjo da guarda não vai nos ajudar, claro que vai, ele está ali para isso, é tarefa dele, cada um tem o seu, quando falamos aqui sobre anjo da guarda, a gente lembra desse carinho, dessa proteção e é cada um tem o seu, isso é uma benção muito grande que Deus nos oferece, é um espírito superior, por isso que nós temos sempre que orar a ele, porque aí a gente abre os canais de comunicação com esse espírito e pode receber mais intensamente os seus conselhos, então todas as vezes que a gente vem a a gente sempre deve pedir, na hora, principalmente na hora de dormir, a gente sempre deve orar ao nosso anjo da guarda pedindo, a proteção que ele já vai nos dar, mas quando a gente faz esse pedido, a gente movimenta nossas energias e nós nos mostramos receptivos à ação desse espírito sobre nós, não importa o nome, eles não se preocupam com isso, não é? Eu costumo chamar o meu de meu anjo amigo, mas não me importa qual é o nome dele, tem pessoas que tem uma necessidade de saber o nome do anjo da guarda, nome é personalidade para corpo físico, é útil na personalidade quando reencarna o espírito, na espiritualidade somos irmãos todos, aquela personalidade que nós tivemos ela acaba se perdendo depois e os nomes permanecem muitas vezes, são escolhidos pelos espíritos, nomes que eles tiveram em encarnações em que eles evoluíram muito, em que eles foram muito pródigos no bem, no amor e eles assim escolhem esses nomes dessas personagens que eles já vivenciaram, como Kardec por exemplo, professor Leon e Ponit de Lizarre e Vel, o que aconteceu com ele? Quando ele foi editar o livro dos espíritos, ele não quis colocar o nome dele porque ele não queria que ele influenciasse a obra, porque ele era respeitadíssimo, ele era um professor, ele era poliglota, ele era muito, um professor muito respeitado respeitado em Paris, então ele não queria influenciar aquela obra com o nome dele e muita gente diz que ele não queria passar pelos problemas que ele ia passar como autor do livro, mas ele falou eu não posso colocar o meu nome em algo que eu não tenho autoridade, porque eu não fui eu que escrevi o livro, eu escrevi gramáticas em vários idiomas, mas eu não escrevi esse, esse eu apenas codifiquei, eu dei código de letras às informações que os espíritos da verdade me trouxeram, eu apenas organizei, eu dei código de letras àquelas mensagens e arrumei, eu organizei, então eu não sou o autor desta obra, não posso colocar meu nome nela, aí foi sugerido por um espírito, um deles, o anjo da guarda dele mesmo, de Kardec, que ele utilizasse o nome de Allan Kardec, que foi uma encarnação que esse professor teve junto aos sacerdotes druidas, que foi a encarnação que mais ele foi preparado para ele fazer essa obra, para ele cumprir essa tarefa de codificar a doutrina espírita, foi quando ele foi sacerdote entre os druidas, e ele lá tinha o nome de Allan Kardec, aí eles sugeriram que ele usasse esse nome para autoria aí, entre aspas, do livro dos espíritos, e ele ficou então conhecido como Allan Kardec é o codificador da doutrina, mas ele sempre deixou claro, eu não escrevi o livro dos espíritos, eu não escrevi o Pentateuco espírita, eu apenas organizei e transformei em código a mensagem, códigos, né, de letra, a mensagem que os espíritos trouxeram, embora a gente veja que há uma diferenciação muito grande entre os livros, entre os métodos utilizados para a codificação, que o livro dos espíritos foi todo em questões, né, que vai da primeira até a 1019, algumas se desdobram, por isso que em alguns livros a gente tem mais de 1019, porque eles contam também o desdobramento da questão, e ele e os outros, não foi bem assim, o evangelho tem também números, mas não são perguntas, essa, perguntas e respostas do livro dos espíritos, o evangelho diferente, e a gênese, ela não é como esses dois, ela é hipotética, a gênese, ela tem os ditados dos espíritos, mas ela, na análise que Kardec faz, daquilo que os espíritos colocam, Kardec ele faz um apanhado de várias hipóteses, interessante, para que a gente raciocine, para que a gente alcance, através da análise da razão, que não pode ser dessa forma, por causa disso, disso, daquilo, então a gênese, ela é brilhante, ela é riquíssima, e o livro dos médiuns, ele relata a parte científica, as explicações do fenômeno mediúnico, tudo, então é uma obra gigantesca, maravilhosa, inesgotável, inesgotável, e a gente vai vendo na abordagem que os palestrantes fazem a respeito dos assuntos, quando a gente às vezes faz uma palestra, depois quando tem uma outra pessoa que fez uma palestra com o mesmo tema, eu faço questão de ouvir, porque eu vou com certeza ter uma abordagem bem diferente daquela que eu dei, isso é obra de arte, isso é a maneira, é a abordagem que a pessoa faz, que por ser diferente, não quer dizer que não seja verdadeira, é uma outra, outro ponto de vista, é outro fato que a determinado palestrante enxerga que o outro ainda não viu, então é sempre, é sempre importante, é sempre, até mesmo nós, quando a gente faz uma palestra com o mesmo tema, num determinado momento um pouco distante, essa aqui, por exemplo, se eu fizer essa palestra ano que vem, com certeza ela vai ter um pouco de diferença, não é que eu não esteja dando nenhuma, falando mentiras ou suposições, não, é o que está no livro dos espíritos, porque com exceção dessa questão que a gente está vendo agora, está tudo no livro dos espíritos, eu transcrevo, mas é a maneira às vezes de abordar, o comentário que a gente faz, às vezes ele se torna diferente, até mesmo por conta de um acontecimento que a gente presencia e a gente tem uma visão ampliada daquilo que a gente já falou, então é riquíssimo, a obra Kardec, a codificação, o Pentateuco, o Espírito, é uma obra inesgotável, por isso que a gente fica fazendo esse rodízio, quando a gente chegar lá na 1019, nós vamos voltar para a primeira, terça-feira, então isso é feito nas terças-feiras, por isso que vocês me veem toda terça aqui, mas isso aí não é muito bom não, porque acaba acostumando com a pessoa, mas é porque as pessoas ainda trabalham, as pessoas que fazem palestras aqui, trabalham, aí vira meu filho e diz, mãe, você já está inútil, eu falei, rindo, eu falei, e essa inutilidade minha você está doida para ter, mas só que eu já estou aposentada, meu amigo, você ainda está na ativa, mas eu já caminhei na sua frente, pelo menos nisso, na questão do trabalho, então como eu não tenho mais compromisso profissionalmente falando, eu já estou aposentada, eu posso vir toda terça, mas os nossos palestrantes trabalham, ainda não podem vir, por isso vocês me veem aí toda terça, mas vamos arrematar essa parte aqui para a gente encerrar e na semana que vem a gente dá continuidade, porque tem muita coisa para falar sobre a sorte das crianças após a morte, né? Então aqui ficou bem clara a explicação que esse espírito dá a respeito da sua atuação. Agora, essa observação não é dele, essa observação é do mentor espiritual daquela reunião mediúnica, né? Ele diz assim, essa criança era de uma precocidade intelectual rara para a sua idade, mesmo gozando saúde, parecia pressentir seu fim próximo, gostava dos cemitérios e sem jamais ter ouvido falar no espiritismo em que seus pais não acreditavam, muitas vezes perguntava se quando se está morto não se podia voltar para os que se tinha amado, aspirava a morte como uma felicidade e dizia que quando morresse sua mãe não devia afligir-se, porque voltaria para junto dela. Olha que coisa mais linda, né? Aí eu pedi, até a gente encerra com essa questão aqui de Samson, palavras de Samson, quando ele fala sobre a questão da morte, deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque é muito interessante ela, é que ela está no meio dos outros, mas se eu não achar ela aqui agora, eu trago ela depois. Aonde Samson é um espírito, que ajudou na codificação e dando mensagens, ele fala sobre as mães, porque quando ele fala acreditai no que vos digo a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, terem um coração de mãe, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Então, ele fala que a morte, como a gente pensa, uma criança não é a pior coisa, tem coisa muito pior do que isso aí. E a gente, na vida, a gente vê. E ele aqui tem uma outra abordagem que eu agora não estou achando aqui, mas ele fala muito sobre essa questão das mães, para as mães se acalmarem, né? Eu vou trazer na semana que vem essa parte que está dentro do nosso assunto, onde ele fala para as mães que os vossos filhos estão muito perto de vós do que vocês podem imaginar, aqueles que partiram, né? Por isso que essas crianças, elas se sentem confortadas com a morte, porque elas sabem, o Espírito, para ter uma situação dessa, ele já aprendeu bastante, sabe que ele não vai morrer e sabe que ele não vai ficar longe das pessoas que ele ama, dos pais que ele adora. E a gente vai ver que ele não é criança na dimensão espiritual. Então, não vamos com ele, até porque o nosso tempo já se esgotou, tem muita coisa interessante para a gente compreender sobre a sorte das crianças após a morte. Então, muita paz para todos, que a gente continue aí estudando a doutrina espírita, porque com certeza todos nós vamos ter o nosso momento do nosso testemunho, né? O que é o nosso testemunho? É o batismo de fogo. é aquele que João Batista ao batizar Jesus, se recusando por ser Jesus quem era, e ele então, Jesus disse, faça o seu trabalho, deixe que as leis de Deus se cumpra. Aí, Jesus foi batizado e depois João Batista falou, eis que esse que hoje é batizado vos batizará com o fogo no momento devido. Então, o batismo de fogo é a hora do testemunho, é a hora da grande dor, é a hora do sofrimento, é a hora da doença, é a hora de darmos o nosso testemunho de fé, de confiança em Deus, diante das grandes dores e dos grandes sofrimentos. Muita paz para todos.